Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez e eu sempre falo no meu programa que eu gosto muito de trazer novidades. Pela primeira vez eu estarei entrevistando uma pessoa para falar de um assunto interessante, ressonância magnética quântica. Tudo bem contigo? É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com você também. Assim como foi falado, o nosso tema é um tema bastante interessante, porque ele gera muita curiosidade. Bom, muitos que estão chegando para fazer a nossa sessão de terapia, eu estava meio encucado, porque eles vinham com sintomas de depressão. Claro, os médicos, as pessoas competentes, elas assistem as pessoas e medicam. Sim. Mas eu comecei a perceber e buscar uma alternativa e encontrei um médico também que criou uma máquina. Talvez você já tenha ouvido falar, como foi falado no princípio, da bioressonância quântica. Bom, comprei o equipamento para quê? Para que eu pudesse concatenar, então, o lado emocional do lado físico. Porque quando falta algum elemento no corpo, vamos imaginar um triptofano. triptofano. Triptofano é um aminoácido essencial. Ele é um neurotransmissor. Então, quando está em falta, o organismo, que é um todo, ele grita. Agora, é muito difícil para um médico detectar isso, porque eles vão no problema. A causa do problema é feita através de muitos exames. Nem sempre as pessoas têm acesso, financeiro, inclusive, a fazer os vários exames. Correto? Aí eu descobri esse médico, liguei para ele, pedi para ele me explicar. Ele até deu uma curtida com a minha cara. Porque eu falei, cara, eu fiquei fantástico com o teu negócio. Eu fiz o exame antes. Eu fui a São Paulo e fiz. E eu tinha feito o exame aqui, de sangue, de sangue, e acusou alguns probleminhas. Afinal de contas, eu falei que eu sou da segunda metade do século passado, né? Então, 7 de fevereiro, eu vou completar 70 anos. Graças a Deus. Muito bem, eu estou ótimo. Mas vou ficar melhor. Eu quero viver até 120 anos. Eu quero jogar futebol na linha até os 119, ou 120, eu quero ir para o gol. Mas aí, quando eu fiz o exame e fiz o exame em São Paulo, o que eu tinha visto aqui, no exame físico, invasivo, né? Lá, através de um exame simples, constatou tudo aquilo que tinha sido apresentado aqui. Aí eu vi que havia veracidade na coisa. Foi por isso que eu liguei para ele e pedi para ele me explicar. E ele falou, não, isso aqui está muito além do teu conhecimento. Eu fiz exames, cursos na Inglaterra, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, criei uma equipe e montei a máquina. Falei, já que você não vai me explicar, me venda. Ele falou, desde que você faça um curso. Por que que eu fiz? Porque não adianta você tratar o emocional sabendo que o físico é que está contribuindo para o desequilíbrio. Então, hoje, antes de fazer a minha sessão de psicoterapia, eu costumo fazer a biorressonância, porque a pessoa vai se enxergar. Isso aqui, olha, é o meu exame. São 111 páginas. E é interessantíssimo, porque a pessoa leiga como eu, ela vai ver o resultado e vai ver que aqui, olha, aqui estava faltando ácido pantotênico. Estava em déficit. Depois, aqui só tem déficit, tá? É o meu exame. Aí faltava vitamina B1, vitamina B3. Eu comecei, então, a adequar a minha saúde baseado nisso. E, principalmente, depois que eu fiz o meu exame, eu vi que faltava alguma coisa. Não adianta você falar de saúde se você não está se mexendo. Você que está tendo uma vida sedentária pode ser jovem. A internet, o computador, o celular está fazendo você ficar sentadinho no seu sofá. E, olha, movimento. Eu voltei para a academia com muito constrangimento, né? Porque chega na academia e encontra aqueles camaradas fortes, bonitos. Os guarda-roupas. Aí você chega lá franzindo. Mas eu estou ali numa academia que os professores são maravilhosos. Aliás, quem mexe com a saúde são pessoas maravilhosas. Eles querem o seu bem. E eu estou me sentindo muito bem. E agora eu estou aqui, como eu falei, equilibrando o meu corpo baseado naquilo que eu estou lendo. Então, é muito fácil. Você se torna quase que autodidata. Há pessoas que estão perdendo peso. Porque estão percebendo que estão com gordura no fígado. Aí eu tenho um amigo, muito chegado meu, chegado mesmo. E é seu chegado também. Só que nós não damos ibope para ele. Laí Ribeiro. Todo mundo conhece o doutor Laí Ribeiro. Ele é um fenômeno. Então, se você tem gordura no fígado, se você está faltando isso e aquilo, é basta você entrar no YouTube e lá vai estar o Laí falando a respeito do teu assunto específico, como ele fala do meu. Quando eu ouço o Laí, eu vou nos caminhos dele e tenho outros profissionais que estão falando sobre saúde também, bons. Aí eu vou lá e vou vendo onde eu tenho que tirar, onde eu tenho que pôr. Conclusão. Há um mês e meio, quase dois meses, eu estava com 89 quilos e 600 gramas. Caramba, eu estava acima do peso. Aí eu comecei a equacionar, hoje eu estou com 78, 800 gramas. É muito rápido. Você tira o que você tem que tirar e põe o que você tem que pôr. Quer ter mais saúde? Enxergue-se. E é uma boa proposta. Essa bioresonância quântica tem mostrado o que eu sou. E não tem nada a ver com algo assombroso. Por quê? As células vivas emitem ondas elétricas. Esse equipamento consegue captar as ondas emitidas pelas células. Quando essas ondas saem da normalidade, a máquina capta. Entendeu? Então é uma leitura através das ondas elétricas emitidas pelas células. Assim como tomografia computadorizada, ninguém põe a mão em você, né? Você entra lá e... Quando sai, você tem o seu retrato falado do que está acontecendo no teu corpo. E as mãos, elas têm terminais nervosos. Ah, mas e quem não tem mão, não faz o exame? Faz no pé. É onde os terminais nervosos. Se você vai numa academia ou se você vai numa fisioterapia, a pessoa vai trabalhar esses pontos, né? São os pontos de acupuntura. Então o nosso corpo está cheio de conexões interligadas. Quando nós equacionamos tudo, aí nós chegamos no equilíbrio. Pois é. Se o nosso organismo não está legal, vamos dizer que ele está doente, a sua mente não pode estar em equilíbrio. É a velha história, né? Mente sã, corpo sã. A mente determina. A Bíblia diz, a boca fala que o coração está cheio. As notícias estão trazendo, os noticiários estão trazendo notícia ruim. Você capta aquelas notícias e começa a transmitir. Você está transmitindo coisa ruim, você está atraindo coisa boa ou coisa ruim. E aí também tem outra parte da Bíblia que fala, cri, por isso falei. Mesmo que a situação sua não esteja na realidade daquela forma, você pode começar a bater nessa tecla, dizendo que, como é que você está? Estou ótimo. E a vida? Está excelente. Estou bem equilibrado. É o otimismo de um pensamento positivo. Se nós praticarmos isso, eu acho que eu já falei demais, você já está maravilhado com o que eu estou falando, mas um autor chamado Daniel Gulliman escreveu um livro chamado Inteligência Emocional. Ali ele fala da importância desse tipo de reação da mente. Ele diz, se os médicos soubessem o potencial que tem de cura, eles seriam muito mais eficazes. Por quê? Porque eu atendi um paciente, marquei o retorno. Quando o paciente volta, eu, médico, digo assim, cara, você está muito bem. Da última vez que eu te vi, olha, automaticamente eu incuti nele uma realidade que ele não estava tendo. O médico falou que eu estou bem. O médico é o cara, né? Aí o cara acredita nele mesmo, eu estou bem. E começa uma reação de cura. Você tem que começar a desenvolver, exercitar essa fala. Como é que você está? Estou bem. Pensamento positivo sobre você. Claro. E a fé, né? A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Então mesmo que você não tenha alcançado aquilo que você esteja buscando ainda, você pode começar a desfrutar antecipadamente disso. Não é legal? Legal. Você topa fazer isso? Eu acho que é uma boa saída. Bom, gente, eu acho que eu vou me submeter, então, ao seu exame. Vai ter coragem? Vou. Vou. Eu acredito. Então vamos fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que tirar minhas joias todas, né? Não pode ter metal no corpo. Não. Inclusive, essa dica é importante. Quem não pode fazer esse exame? Quem usa marca passo e quem tem menos de 7 anos de idade. Aí quando nós vamos fazer essa análise, aí as pessoas realmente têm... No caso dela, ela vai ter que tirar um quilo e meio de ouro. Né? Ela... Né? Então ela vai se... É... Vai aliviar, assim, esse peso dela. E aí nós vamos fazer essa análise. A princípio, eu tenho que anotar, registrar alguns dados seus. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá, então? Vamos. Tamires, Maria. Rodrigues. Você quer falar baixinho a data do seu nascimento ou não? Não, não precisa, não. Quando é? 27 do 7, 60. 27 do 7? É. Eu sou dos dias 7, hein? Hum. É, tem algumas anotações aqui. Qual a sua altura? 1,66. 1,66. Seu peso atual? 7, 7. Ótimo. Por favor, coloca a tua mãozinha espaldada em cima dessa máquina. Esqueta ou direita? Tanto faz. Eu vou na direita. Eu prefiro sempre a direita. Eu também. Sempre falo que eu sou uma mulher de direita. Direita é tudo. E aqui nós vamos iniciar o nosso processo. Dentro de alguns minutinhos, o retrato falado estará concluído. Olha que rapidez. Concluímos. Pode tirar a mãozinha. Aqui agora eu vou salvar. É muito prático, né? Impressionante, gente. Impressionante. É. Daqui a pouquinho vocês já vão saber aonde que ele atende, telefone, tudo, Instagram, tudo sobre ele. Porque vale a pena. Vale a pena. Impressionante, gente. Já está o relatório aí, ó. Já está o relatório. Salva a Nari. O relatório do meu corpinho. Tamiris. Então aqui já estamos com toda a tua análise, tá? Esse material aqui, eu creio que nós estejamos no local com possibilidade de mandar já para o seu WhatsApp. Posso mandar, tá? Aqui eu tenho um boletim do relatório de análise cardiovascular e cérebrovascular. Ok. O que está em verde está na sua normalidade. O que está em azul, tanto para a direita quanto para a esquerda, é desconsiderável. Porque é uma operação muito sucinta. O que está em amarelo e vermelho para a direita, excesso. O que está em amarelo e vermelho para a esquerda, falta. Então, numa visão geral, nós temos aqui, ó, cristais de colesterol. Nós temos aqui elasticidade vascular. Você deve ter pressão baixa. Tem. Isso é hipotensa. Não é? Uhum. Aqui nós temos um volume de perfusão do sangue do meu cardio também está consequentemente, é lógico. Se a tua pressão é baixa e se a elasticidade vascular é frágil, o sangue está circulando com maior dificuldade. Então, quando a gente corrige essa pressão, através de medicamento ou através até de outros aparatos, né? Tem gente que coloca uma azeitona na boca, um pouquinho de sal quando está... Aí há uma vasoconstrição. E o sangue, então, começa a resolver. Não quer dizer que você aqui tenha um problema cardíaco, mas no momento está havendo essa pressão de volume de perfusão do sangue do meu cardio também está baixa. E eu fiz exames cardiológicos há pouco tempo. Estava tudo certinho. Não, tudo certo está. Mas a questão é que quando você, certamente, hoje se alimentou mal, a máquina capta. Eu não tomei café da manhã. Então, para quem sofre de pressão baixa, tem que estar bem alimentado para manter, né? Daqui, agora eu vou para o centro nervoso do organismo. Gente, é um recorte. Olha que coisa interessante. É um recorte. Porque abaixo desse negócio aqui tem todo um código que o médico olhando ele enxerga. Mas para aqueles que são mais leigos, tem toda uma explicação do que é que acusou lá em cima. Acorda, essa pressão baixa, vamos falar assim, né? Da hipotência. Pode inchar, então, membros inferiores? Pode. Pode? Pode. Pode. E a máquina, possivelmente, vai, a máquina não, a análise, vai possivelmente acusar. Aqui eu estou no intestino delgado. Está dizendo que eu tenho o coeficiente das funções peristálticas gástricas e estão também devagar. É? Estão preguiçadas? O que é função peristáltica? O intestino delgado, ele tem movimentos involuntários. E quando esse movimento está reduzido, a digestão também é atrasada. Correto? Correto. Então, aqui, a gente vê que muitos dos problemas relacionados à saúde estão interligados com a alimentação. Aqui tem um produto que eu sempre aconselho, clorela. Ela é uma alga de água marinha que ela tem uma função. Quando você ingere, ela te dá uma sensação de saciedade. Além de te suprir com sais minerais e tudo mais, ela também vai se expandir. E quando ela se expande, ela provoca uma reação do movimento intestinal peristáltico. E a coisa começa a voltar. Sim. Então, veja, aqui nós ficaríamos aqui há algum tempo comentando. Intestino grosso. Você deve estar aqui, ó. O coeficiente de absorção do colo está fraca e o teu coeficiente das bactérias intestinais, da flora intestinal também está diminuído. O médico que me deu o curso falou que era para que eu alertar que hoje está havendo um estudo médico relacionado à correlação entre o intestino e o cérebro. Então, eles estão chegando à conclusão que o mal de Alzheimer está coligado. Agora, ali está dizendo uma coisa tão simples de se resolver. Bactérias intestinais, flora intestinal está precária. Como é que nós corrigimos isso? Olha, e a cote, essas coisinhas que a gente tomava antigamente, né? Coalhada. Isso tudo vai fazer com que a flora intestinal seja recomposta. Simples, né? Verdade. Muitas soluções que são simples, aqui nós, ó, função do fígado. Desculpa, vamos avançar ou vamos parar por aqui? Senão, o teu retrato é falado. É, eu acho que vamos parar por aqui, né? É melhor, né? Depois de ser relatório. É melhor, porque... E eu vou ver o que eu faço. Não vou nem falar do fígado ali, não. É, porque eu tenho um pouquinho de gordura no fígado, sim. Ah, acusou. É. Teor de gordura. Isso aí eu tenho. Eu passei por um processo de saúde mesmo, onde que eu enchei um pouco, mas tudo voltará ao normal dentro de pouco tempo. Te garanto, em nome de Jesus. É. Porque não... Tem coisa que acontece com você que não é normal e você não se sente bem. Então, logo, tudo ficará bem. Claro. E quando o assunto é médico, no caso aí, gordura no fígado, eu sempre aconselho que as pessoas procurem pesquisar. Tem médicos, como eu já falei na internet, que ajudam muito, instruem muito, falam muito e quando a gente aprende, a gente executa. Como é que eu vou eliminar gordura no fígado? Doutor Lair Ribeiro é perito e outros médicos também estão dando instruções através da internet. Verdade. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Agora, eu gostaria, para encerrar aqui o nosso bate-papo, que você deixasse o seu contato. Ele é maravilhoso, gente. Vale a pena. Se você está passando também por situações, eu vim entrevistá-lo até por motivo da Fabiola e falou assim, eu tenho um amigo muito querido, ele é fantástico. E é fantástico mesmo. Vale a pena, gente. Medicina preventiva. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. porque o tratamento já é mais natural, não é? Claro. Tratamento natural. Você começa a tratar o problema pela raiz. Você não vai mascarar aquilo que você tem. A doença ou o problema. Eu estou com 63 anos, eu não escondo isso de ninguém. Então, aí está com o passar do tempo, também tem os problemas de saúde. Agora, eu gostaria que você deixasse todo o seu contato. E lembrando que isso aqui também está lá no nosso canal no YouTube, hein? Entre lá, dê joinha, se inscreva, deixe suas perguntas, suas dúvidas e eu me dirijo ao Mário novamente para que ele possa responder. Que bom. Bom, o meu telefone é o 45 991 41 52 48. Então, me adiciona, você também que precisa de um bate-papo mais chegado. Eu também atendo as minhas clínicas, são feitas em Fora do Iguaçu, no Alfa Coorking. É um lugar muito interessante que nós podemos fazer as sessões de psicoterapia. As sessões de bioressonância, eu tenho atendido ali no GRESF, é o clube na JK. Tem horários específicos, você pode agendar um horário seu ali, tá? Mas, de repente, você não pode sair de casa. Eu vou até a tua casa, não tem problema. De repente, você tem uma mãezinha que já está com a idade avançada e quer fazer. Não tem problema, eu vou até você, tá? Eu acho que a gente está buscando ser útil. Sempre. Não é? E me coloque à sua disposição. E fico muito grato por estar aqui com você. Eu estou admirado de estar perto de uma pessoa tão competente, tão maravilhosa. Você já ouviu uma voz tão bonita quanto essa? Eu só ouvi uma vez. É. Uma vez. Eu sou muito auditivo. A minha função exige que eu seja muito auditivo, né? E ouvi-la é muito bom. Continua prestigiando. Eu sei que as pessoas pedem, dá o seu joinha, se inscreva no canal. Isso é fundamental para quem está passando um bom conteúdo. Então, não esqueça de apoiar, não esqueça de incentivar e não esqueça de transmitir àqueles que vocês gostam as informações recebidas aqui, né? É verdade. Então, estou à sua disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Muito feliz de conhecê-la. Igualmente. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, que Deus te abençoe muito e que nós sejamos aqueles que estamos abertos a coisas boas. Sucesso. Fiquem com Deus. Para nós todos. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Eu vou ficando por aqui. O programa do Tandemis está sempre trazendo novidades. Beijos e abraços. Até lá. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicred Traga a sua poupança para o Sicred E concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro